Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos pintar essa tela aqui. É uma tela que eu já tinha aqui, acho que eu pintei lá durante algumas lives minhas, só que lá na live não está bem detalhada, explicando a mistura de cores, tudo certo, né? Então aqui no curso eu vou fazer essa aula aqui detalhada para vocês. Então, estou mostrando essa tela aqui para vocês verem como é que vai ficar, né? Olha aqui, então vai ser isso aí. Uma moldura bonita, né? Uma moldura provençal. Isso aqui é uma telinha pequenininha, viu? Ela tem 20 por 30, né? É, 20 por 30, tá bom? É uma telinha 20 por 30. Então nós vamos pintar esta tela aqui. E aqui eu tenho a tela. Deixa eu colocar essa moldura aqui, esse quadro aqui. E aqui eu já tenho a tela pronta, tá? Então aqui eu só vou dar uma centralizada aqui. Vamos colocar aqui. Essa tela aqui, tá bom? Vamos ajustar aqui para a gente ver bem. Vou virar um pouco o cavalete. Vai ficar melhor para vocês aí, tá? Ó, a perspectiva fica um pouquinho distorcida porque a câmera está um pouco de lado para não ficar na frente, tá? Senão a câmera fica na minha frente e aí ela acaba atrapalhando, tá bom? Então nós vamos fazer essa tela aqui, tá bom? Nós vamos fazer essa tela aqui. Deixa eu só rotacionar um pouco. Vou colocar mais em pé, é isso aí. Aí. Tranquilo. Então nós vamos fazer, centralizar aqui a câmera um pouquinho. Ali do lado vai ficar a paleta, né? Eu vou até colocar essa tela aqui do lado, para a gente... Estou me olhando aqui, né? Vou colocar ela do lado aqui. E aí vocês vão acompanhando. Então, a primeira etapa, gente, nós vamos fazer o desenho. Então, vamos desenhar a tela, tá bom? Então eu vou usar uma tela aqui... Deixa eu ver a medida dessa tela aqui. Ela tem na medida de 30... 40... 25 por 40, tá? Uma telinha pequena, mas pode ser 30, 40, 20, 30. Pode ser a tela que vocês tiverem aí, tá bom? Aqui, eu fiz uma imprimatura, gente. Eu gosto de deixar uma mistura. Eu vou até mostrar para vocês aqui. O que eu faço aqui? Preparar a tela, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Olha aqui, eu tenho uma mistura pronta. Eu gosto de passar esse fundo na tela. Nossa, tá duro. Deixa eu abrir aqui. Aí. Olha aqui. Então, eu tenho esse fundo aqui. Que nada mais que tinta acrílica, tá? Vocês podem pegar a tinta acrílica. Um pouquinho de cola, tá? Pode colocar em um... Vamos supor aí. Três tantos de... Três partes de tinta acrílica. Para uma parte de cola branca, tá? Cola de madeira, cola branca. Uma parte de cola branca. Aí, eu acrescentei, pessoal, uma textura. Tem uma textura de parede. Aquela texturinha fina. Ela fica mais arenosa. Sabe assim? Fica bem arenosa a tela. Então, eu uso essa tinta acrílica fina. Para deixar esse efeito mais arenosa, né? Então, fica mais assim. Pode ver que ela fica mais áspera, né? Eu não gosto que a tela fique muito lisinha. Então, eu deixo ela mais porosa, assim. Para pintar a paisagem é melhor. Tá bom? Então, agora... Qual que é o primeiro passo, gente? O primeiro passo é a gente... Marcar uma linha, né? Que vai ser a linha do horizonte. Então, geralmente, eu costumo marcar a tela em três partes. Vamos pôr o dedo aqui, mais ou menos, ó. Então, aqui a gente já tem uma noção, ó. Uma, né? Duas, três. Pode até subir um pouquinho mais aqui, né? Então, vamos supor aqui que a tela está em três partes aqui. Essa tela aqui, se for medir proporcionalmente, né? Ela está com 25. Você pega aí, dividido por três. Vou pegar uma calculadora aqui. Sou... Sou bom de matemática na calculadora. Brincadeira. 25 dividido por três dá 8,3. Vamos supor que vai dar três partes de oito. Oito e pouquinho aqui. Então, aqui seria uma parte, né? Aqui daria oito e pouquinho. Então, vamos supor que aqui seria um, dois... Uma, duas, três. O que você vai fazer? Você vai pegar nesse quadrante aqui, ó. Do terceiro plano aqui, né? Ou você pode até basear o meio aqui. Vamos supor que é mais fácil até, ó. 25, você divide aqui por... Por dois. O meio seria 12,5, tá? Então, ó. 12,5 seria aqui. Só que a gente não faz no meio, tá? Para não ficar muito cimétrico. Pega aqui para baixo do meio da tela aqui, ó. Mais ou menos, abaixo do meio da tela. Nós vamos fazer uma linha que vai ser a linha do horizonte, tá? Vocês podem usar um carvão, pode usar lápis, né? Tem gente que gosta de lápis, né? Então, eu estou usando um carvão. Pode ser um lápis também. O próprio pincel com tinta, né? Ó, um lápisinho aqui. Eu não... Ali. Eu não gosto... Eu, sinceramente, eu não gosto de lápis. Você nem consegue ver ali, né? Eu gosto do carvão mesmo, pessoal. Tá bom? Então, vamos marcar essa linha aqui. Tá bom? Essa aqui é a linha do... Do horizonte, tá? Então, ela está abaixo do meio da tela. Tá bom? Marcando essa linha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos... É... Marcar... Essa parte aqui... Tem... Na pintura... Na imagem que eu mostrei para vocês, ela tem uma descida aqui, ó. Tem uma descida, né? Então, vamos pegar... Mais ou menos... Assim, nós vamos descer uma linha. Até aqui. Marcamos essa linha aí. Bom... Depois que a gente marca essa linha, nós vamos desenhar a casinha, né? Então, se a gente for imaginar o meio da tela aqui... Vamos supor que aqui é o meio da tela, né? Essa casinha... Olhando ali, ela vai pegar isso aqui, ó. Ela vai pegar um pouquinho... Pra dentro aqui. Então, aqui, ó... Nós vamos marcar... Nós vamos marcar... Vou deixar um espaço aqui, ó. Né? Nesse espaço... Eu vou deixar um espaço... Vou fazer o começo da casinha. Essa é a última parte, a lateral da parede, né? E aqui, eu vou fazer o outro pilar. Então, seria aqui a frente da casa, né? Aqui seria a lateral. Praticamente isso aí. Na verdade, se quiser deixar um pouquinho menor... Aí, vamos fazer aqui, ó. Essa parte da frente... Pra deixar mais largo a lateral, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui... Fazer uma marcaçãozinha de leve... Pra gente saber... Aonde vai ser... Esse ângulo aqui, ó. A parte do... Do meio aqui, onde que... Faz a caída direita e a caída esquerda da casinha, né? Então... Só pra gente ter uma noção aqui. Vamos fazer essa marcaçãozinha aqui. Então... Faz uma marcaçãozinha aqui, ó. É... Se você notar... Ela tá... Pra direita, mas não tá no meio, né? Um pouquinho pra direita, tá bom? Mas aí fica a seu critério. A casinha de vocês... Vocês fazem do jeito que vocês querem, tá bom? Divide aí. Então, aqui. Agora, pessoal... A gente tem que pensar o seguinte. Essa linha tá aqui do horizonte, né? Se a gente fazer o beiral aqui... Ficar no mesmo alinhamento... Não vai ficar bonito, tá? Não vai ficar bonito. Então, eu tava analisando aqui, ó. Se for analisar, ó. Essa linha aqui do... Do horizonte, ela tá... Mais ou menos numa altura boa pra gente fazer o beiral da casinha. Tá bom? Mas não vai ficar legal se ficar na mesma altura. Então, geralmente... Na composição... A gente tem que fazer essas quebras de linha que a gente fala, né? Então... Por exemplo... Aqui tem uma linha... Reta do horizonte aqui. E aqui vai ter a casa... Vai ficar na mesma linha aqui. Então, ou a gente desce a casinha... Desce aqui a linha que faz a casinha mais baixa, né? Ou a gente abaixa aqui esse horizonte... Pra casinha ficar um pouquinho mais pra cima, tá? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração... Na hora de montar a composição. Então, eu vou montar a casinha... Depois eu resolvo aqui... Descer a linha. Então... Aqui, ó... Vamos pôr aqui um pouquinho mais pra cima, né? Que nem eu falei pra vocês. Vamos marcar a casinha. Então, essa aqui é a linha lateral da casinha, né? Agora... Aqui... A gente vai marcar... A parte do... Da lateral, né? Se a gente for seguir, pessoal... Isso aqui, ó... Vamos supor... Eu poderia até arriscar uma linha aqui. A linha do horizonte. É que aqui... Por exemplo... É tão... Essa linha, ela teria que continuar fora da tela... Porque pra ficar mais... Né? A gente poderia pegar essa linha aqui e acompanhar... Até nesse canto aqui... Vamos imaginar que esse canto aqui seria um ponto de fuga. Eu vou até subir pra vocês verem aqui a imagem. Deixa eu mostrar aqui. Vou abaixar um pouco. Aqui, ó... Lá tem um ponto de fuga, ó. Tá vendo? As duas linhas... Vai naquele ponto. É claro que essa linha aqui é imaginário. Então... Vocês vão entender agora. Então... Naquele ponto ali... Então, a gente imagina ali um ponto acima aqui. Né? Essas duas linhas se convergem... E fecha nesse ponto, né? Que seria o ponto de fuga. Né? Por quê? A gente tem que entender que... Essa largura aqui... Não é a mesma de cima. Ela vai... Levemente afunilar, tá? Então... É isso aí. Então agora aqui, ó... A gente vai... Fazer... Isso aqui. Ela vai acompanhar isso aqui, ó. Tá bom? Ela acompanha essa linha. Essa aqui é a lateral da casinha, tá? A lateral da casinha. Aí agora... Essa linha aqui não existe, tá? É uma linha imaginária. Eu fiz só pra vocês... Fiz até de leve pra vocês entenderem aqui. Tá bom? Não tem importância que a tela fique bastante riscada assim... Porque o importante é... É vocês entenderem o desenho, tá? Como que é feito aqui. Tranquilo. Bom... Agora... Nós vamos fazer aqui a lateral da casinha, né? Eu poderia fazer essa casinha mais larga. Vou puxar aqui. Senão ela vai ficar muito estreitinha. Vou deixar ela mais larguinha. Aqui na imagem, ela é mais larga. Vamos deixar mais larga aqui. Aí a gente puxa pra cá. A lateral da casinha, né? E aqui... A gente faz... Aqui, né? Ela sai um pouquinho, ó. Ela sai um pouquinho abaixo aqui. E aqui a gente... Vai fazer o beiralzinho. O beiralzinho da casinha, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui tem o beiralzinho. Isso aqui não tem problema, tá? Isso aqui depois vai... Não vai existir. Bom... Agora, gente... Nós vamos fazer aqui... Tem uma... Uma portinha, né? Vamos marcar... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer... Essas casinhas são as casinhas mais de... Rural. Mais antiguinha, aquelas casinhas... Então, o beiralzinho... A... Geralmente, ela é baixinha. A janela vai até em cima. Ela é assim mesmo, tá? Não é aquelas casinhas. Uma casinha mais... Tipo do interior, assim. São mais... Ela é mais simplesinha, né? Uma casinha mais simplesinha. Aí eu vou fazer um pouquinho mais... Para o lado aqui. E vou abrir um pouco mais ali. Opa! Para a gente... Deixar... Um espaço aqui, mais ou menos... Meio padrão aí. Para ter espaço... Para a gente trabalhar, né? Se fica muito na beiradinha, fica feio. Então... Mais ou menos isso aí. Né? Então, aqui a gente fez o... A casinha, né? Fizemos o esboço da casinha. Depois, ela vai ter umas telinhas. Então, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui. Vai ter uma telinha. Aqui, pessoal. Atrás da casinha, tem uma bananeira. Então, vamos fazer... As bananeiras, né? Vamos... Ó. Bananeira bem facinha de fazer. Né? Mais ou menos aqui. Então, aqui vai ter... Bananeiras, né? Então, aqui é o... Casinha. Aí vai ter pedras, né? Ó. Tem pedras. Pode desenhar... Vamos marcar umas pedrazinhas aqui. Isso aí vai deixar... Ela bonita. Nós vamos trabalhar com tintas acrílicas, tá? Então, aqui é o seguinte. Até no meu desenho lá... Ficou no mesmo alinhamento. Mas aqui tá mais baixo. Aqui ficou mais alto um pouquinho. Se for acompanhar a linha, né? Vamos... Eu vou deixar até um pouquinho mais baixo essa linha aqui. Eu vou abaixar esse horizonte, tá, gente? Vamos deixar mais aqui. Aí. Bom. O que nós vamos fazer agora? Ó. Aqui atrás... Vamos pôr um arbusto. Tá meio por trás da casa. Vem aqui, né? Aí aqui... Nós vamos fazer uma cerquinha, tá? Então, aqui, pessoal... Aqui tem uma... Uma leve perspectiva, tá? Então, o que acontece? Esse morãozinho aqui, o palanquezinho, né? O primeiro... Ele... Ele é grande. O outro... Vai ter que ser mais baixo. Um, dois. O terceiro... Você vai... Esse espaço aqui... Você... Cada um que você for fazendo, você vai diminuindo o espaço. Aqui você vai fazer um pouquinho menos. Ó. E mais fino, tá? Ele tem que ficar menos e mais fino. No outro... Você vai... Chegar mais... Mais próximo ainda. E aqui... E assim por diante, ó. Aí com isso a gente consegue fazer uma perspectiva da profundidade, tá? Eles vão ficando mais próximo um do outro. Porque vai ficando mais distante, né? Aqui mais próximo do plano aqui, do primeiro plano. Ali vai se distanciando. Então, eles têm que ficar mais baixo, né? E mais... Mais próximo um do outro. Tá bom? Então, isso aí é o... É importante. Bom. Agora... O próximo passo é a gente fazer... Aqui tem uma... Uma vegetaçãozinha. Um arbusto, né? Vamos marcar esse arbusto aqui. Aqui tem um arbusto, né? Bom. Agora, gente... Nós vamos fazer montanhas, tá? Vamos marcar umas montanhas. Não precisa ser igual que tá lá, não. Aquilo ali é só pra gente ter uma noção. Então, aqui vai ter montanhas. Geralmente, no pé da montanha... Vamos pôr alguns matinhos, né? Vamos pôr esse mais baixo. Outros mais distante aqui. Então, é isso aí. Bom. E o nosso desenho, ele vai ficando pronto, tá sendo construído. Vamos marcar aqui, ó. Então, é importante, gente, a gente entender qual a direção que tá vindo a luz. Tá bom? Então, aqui no nosso desenho aqui, a luz tá vindo do lado direito pro lado esquerdo. Então, aqui, ó. Aqui tem uma quina, não tem? Então, essa parte aqui, ó. É a parte que pega sombra, né? Então, eu vou só preencher aqui pra vocês entenderem. Então, é uma parte de sombra, tá? Lateralzinha. Aqui também vamos fazer aqui um cantinho, uma sombrinha. Tá bom? Ó, aqui a mesma coisa, ó. Então, vamos por baixo mais escuro aqui. Aqui na lateral da casinha, gente, ó. Vamos escurecer. E aqui o beiral é bem escuro também. Vamos pegar um escurinho. Vamos marcar. O carvão, ele é meio mais rústico, né? Não é assim, ó. Ele não dá tanto detalhe como se fosse o lápis, né? Eu gosto do carvão, pessoal. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. Como a gente pinta bastante, o carvão, ele é mais semelhante que o pincel. Ele aproxima, assim, a sensação na hora que você tá pintando, trabalhando com ele. O lápis, ele é meio duro. Então, como a gente acostuma a usar muito pincel, quando você pega um lápis, eu acho muito seco. E também ele não marca muito. Eu gosto do desenho mais expressivo, mais marcado. Vocês podem perceber que o meu estilo de pintura não é de alisar. Às vezes tem pessoas que pintam alisando. O meu estilo, ele é mais pro impressionismo. Pode ver que eu trabalho bastante com textura, com volume, com tinta, né? Então, por isso que eu tenho, pra mim, o carvão eu acho melhor. Tem muito a ver com a personalidade da pessoa, isso aí, tá? Né? Eu não gosto muito de alisar a pintura. Eu gosto de pintura rápida também. Eu não gosto de ficar muito tempo em um quadro também. Eu pinto, já pintei muito isso aí. Mas eu, pra mim, é uma agonia. Ficar muito tempo em um quadro, eu não gosto. Eu gosto de pegar e fazer. Pintar rápido, né? Então, pra mim, eu gosto mais desse estilo de pintura. Ó, eu vou sombrear aqui. Mas é, é gosto, né? Cada um pinta, eu que gosto. Isso aí tem a ver com a personalidade da pessoa, que nem eu falei. Ó. Vamos lá. Esse carvão aqui é um carvãozinho mais... Ele é até importado, eu acho que é esse carvão aqui. Só que, pra falar pra você, viu? Eu tinha um carvãozinho, aqueles carvãozinhos da cor fixa, aqueles mais comunzinhos. Um carvãozinho, aquele redondinho, bastãozinho, eu acho melhor pra trabalhar. Mais macio. Mas esse aqui também dá. Então, é isso aí. Então, aqui tá pronto o nosso desenho. Aí, aqui vai ter um IP. Eu não vou fazer esse IP agora, senão vai preencher muito a tela. Vamos deixar pra desenhar isso aí. Depois, eu vou marcar. Vou deixar marcado pra você. Então, vamos lá. Pessoal, você sabe por que? Eu vou falar pra vocês aqui. Né? Eu coloquei um IP amarelo. Porque, onde tem muito azul, o azul puxado pro lilás, o IP vai ficar muito bom. Ele cai muito bem, o amarelo, porque o amarelo é complementar do rosto, tá? Então, se tem um azul na paisagem, onde tem bastante azul, assim... Vamos imaginar que você pinta uma paisagem que tem aquela montanha gigante no fundo ali, que preenche, fica tudo azulzão a tela. Se você tem um IP que ele sobrepõe ali, aquele azul ali, ele vai ficar muito bonito, o IP amarelo, porque ele é complementar, vai ficar excelente, tá? Vai ficar lindo. Então, a gente pensa nisso também na hora de pintar. Essa pintura aqui, quando eu tava criando ela, em cima da hora eu decidi colocar o IP por causa disso aí, né? Então, tá bom. Pessoal, eu não coloquei muita folha, eu não risquei muito aqui, porque depois a tinta vai cobrir tudo, tá? Não tem necessidade, não. Tá bom? Esse aí é o nosso esboço da pintura. Aí, o próximo passo, nós vamos fixar o desenho, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês como a gente faz pra fixar o desenho. Tá bom? Então, até a próxima aula, então.